Este mundo é uma coisa que qualquer coisinha entoa Seja doce ou seja amarga, quando corda e mais enjoa Tem coisa de todo jeito, coisa chata e coisa boa Tem coisa que é uma coisa, também tem coisinha a toa Tem coisa que não dá certo, honras nem compromisso É melhor sair de perto, quando a coisa se atravessa Quando a coisa vai bem, tudo que é bom se encarreia Mas quando a coisa vai mal, eu sentar-se de escadeira É lero, lero ali, foi a lenga, lenga lá Não fiquem pensando coisas que em boa coisa não dá É lero, lero ali, foi a lenga, lenga lá Não fiquem pensando coisas que em boa coisa não dá Eu vou dizer uma coisa que há tempo eu quero dizer Pois quem não dá pra coisa não adianta se meter Eu conheço muita gente toda cheia de coisinhas Depois vira numa coisa, fica até uma gracinha Muita coisa não se diz, porque calce espalha o pato Mas depois que a coisa pega, ninguém mais para o boato Quando a coisa vai bem, tudo que é bom se encarreia Mas quando a coisa vai mal, eu sentar-se de escadeira É lero, lero ali, foi a lenga, lenga lá Não fiquem pensando coisas que em boa coisa não dá É lero, lero ali, foi a lenga, lenga lá Não fiquem pensando coisas que em boa coisa não dá Quem boa coisa não dá